E o vídeo de hoje, eu trouxe um dos vídeos mais pedidos. Vocês queriam saber como que funciona essa Cis Brush Metallic, e eu vou fazer o teste pra vocês aqui nos dois tipos de papel, no papel claro e no papel escuro. Então, bora testar, mas antes, se inscreve no canal e deixe seu like. Primeiramente, eu quero começar mostrando o quanto essas canetas são lindas. Olha o design delas, a cor metalizada. E eu já adianto que a cor do corpinho é exatamente a cor da tinta. Eu acho isso incrível, eu amo quando as marcas conseguem fazer isso, eu acho demais. Vou começar já aqui o teste, mas olha só a ponta dela. Que incrível, ela é um pouquinho flexível, não muito, tá vendo? Olha como fica lindo já aqui na pele, né? Meu Deus! Vou começar o teste aqui pelo papel mais escuro, mas já adianto que as cores são muito vibrantes aqui, vocês vão ficar chocados. Olha só o prata, sério. Eu nunca vi tanto brilho na minha vida. Pisa menos isso, sério. Ai, olha que lindo esse dourado também. Rosé Gold é meu xodó. Olha isso, gente, esse traço, que perfeição. Meu Deus, muito bonito. Esse rosa também é super metalizado. E eu vou mostrar o brilho dela pra vocês. Olha o tom de azul também. Incrível, incrível, incrível. Mais de pertinho, pra vocês sentirem o drama dessas canetas. Que coisa mais bonita. Super bonita, super vibrante. Tem um brilho maravilhoso. E também tem que esperar secar um pouquinho. Tá vendo que elas são bem líquidas? Daqui a pouco já seca. Eu sou apaixonada por essas canetas aqui, pelo brilho delas, pela cor. Pelo tanto que elas são flexíveis de um jeito muito bom. Então, mesmo pra iniciante, eu indico bastante esse tipo de caneta aqui. Eu vou escrever aqui pra vocês verem como que é a escrita delas. Tá vendo como que fica o pincel? Ele dobra. Dá pra gente fazer o traço fino e o traço grosso. Não fica tremendo, nem nada. Sempre que for fazer o lettering, sempre com muita calma. Calma, não precisa ter pressa. É bem devagar. Marcelo, olha como fica bonito com a brush metalizada. Vou escrever aqui, ó, brush. Agora é só esperar secar, que aí já fica na cor da tinta mesmo. Aqui o Marcelo já tá quase seco, tá vendo? Aí o azul vai esperar mais um pouquinho. Mas olha o brilho que fica dessas canetas, gente. A pontinha é um dos meus pontos preferidos nessa caneta aqui. Eu acho que eles se destacaram muito fazendo esse estilo de caneta com essa ponta, com uma flexibilidade tão boa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do teste. Eu amei mostrar um pouco mais dessas canetas aqui pra vocês. Tem disponível ali no nosso site, papelariaconcurseiros.com.br. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.